No Hospital Terrestre Casimiro Cunha No que concerne a matéria, a terra não tem saúde, é mundo de muitos males, sem remédios de virtude. Toda criatura que nasce no planeta, ainda feliz, guarda o traço da amargura, o sinal, a cicatriz. O orbe inteiro, por enquanto, não passa de um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual. Sobre a sua superfície não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Sobre a sua superfície não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também.